Esta manifestação é para dizer, acima de tudo, que não desistimos, que a batalha não acabou. Que, eventualmente, se for aprovado hoje, nós não vamos descansar enquanto a justiça não for refeita, porque isto é errado, é injusto. Sabemos que ainda o processo legislativo não acabou. Temos alguma esperança, até porque muitas dessas medidas são tão desproporcionais, que vão trazer de certeza questões jurídicas. E nós vamos até o fim, seja a nível nacional, seja a nível da comissão, com os partidos. Não vamos desistir de mostrar que isto é um erro, é desnecessário, não ajuda ninguém, não resolve a habitação e só destrói um setor importante. Estas medidas vão ser aniquiladoras do setor, em especial, no meu caso específico, no Algarve, que tem uma procura sazonal, especialmente férias de verão dos portugueses. Por exemplo, o ano passado tive uma faturação de pouco mais de 5 mil euros e esta taxa medina fala-me em 4.500 euros anuais. Isto antes de eu pagar impostos, todas as minhas contribuições, as minhas despesas, condomínio. E este dinheiro é dinheiro que eu utilizo para ajudar a manutenção, quer dos imóveis, ajudar a minha vida pessoal, os meus custos com a habitação também, e desta maneira vai ser impossível manter o negócio. As poupanças conseguia melhor investir nesse negócio e agora vem este governo, completamente insano, dizer que eu tenho um negócio a prazo, nem posso, não transmissível também, e vem impor uma taxa que é completamente inviável para o negócio e nós só pedimos é realmente respeito do que nós fizemos, porque nós reabilitamos as cidades. O alojamento que eu tenho era um prédio completamente abandonado, tenho fotos que o comprovam, nunca viveu lá ninguém, estava completamente deteriorado, portanto, e é completamente injustificável estas medidas. Obrigado. 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 Obrigado.